Fala com a gente, que é a sua Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente contar pra vocês a história do Eyes One. Sim, gente, vocês perdem, desde que o canal começou a crescer um tanto pra gente. Quem é o Eyes One? Não sei o quê. A gente nunca conseguiu se encontrar, organizar nossas agendas pra trazer o React Eyes One. Mas acho que melhor ainda que o React é o conteúdo original, quanto a história das meninas. Elas são o grupo, assim, que mais ralou a boca nos últimos tempos das pessoas. A trajetória delas é uma trajetória muito surpreendente. Elas são realmente as maiores surpresas da quarta geração, acho que pra todos os capopeiros. Por causa das coisas que aconteceram do início da carreira delas até onde elas estão agora. E a gente vai contar a história delas pra vocês hoje. Eu acho uma história muito linda e acho que vocês vão gostar demais. A Eyes One foi o último grupo feminino formado pela franquia Produce. E esse Produce foi diferente dos outros, porque não incluía só trainees coreanas. Incluiu 57 trainees coreanas, mas 39 meninas de um grupo chamado AKB48, que é um grupo japonês. Era a ideia realmente de trazer um super grupo que dominasse tanto a Coreia quanto o Japão, que tem estilos completamente diferentes. E o grupo teria duração de dois anos e meio, um contato de dois anos e meio. O AKB48, ele é um grupo de J-pop que ele é muito inovador. Ele tem um conceito completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado. Ele tem o conceito de idols que você pode vir a conhecer. O grupo é nomeado em homenagem ao bairro de Akihabara, em Tóquio, onde o teatro da banda está localizado. O grupo chegou a ter um total de 134 membros em dezembro de 2018, com idades entre o início da adolescência aos 20 anos. O produtor Yasushi Akimoto queria formar um girl group com o seu próprio teatro. Ao contrário da maioria dos grupos pop que realizam concertos e são vistos na televisão ocasionalmente. Que se apresentassem diariamente para que os fãs pudessem sempre vê-las ao vivo. Esse conceito de ídolos que você pode conhecer inclui times que podem alternar e executar performance simultaneamente em vários festivais, eventos de handshake, onde os fãs podem conversar com os membros e etc. E esse conceito inovador fez com que o grupo virasse um hit gigantesco no Japão e ser um dos atos mais rentáveis do Japão, recadando até 200 milhões de dólares. Então essa temporada de Produce, ela juntou Produce 101 com o AKB48 e formou o Produce48, que tinha realmente a intenção de formar um super grupo para dominar o Japão e a Coreia. O problema de tudo isso, gente, é que a indústria japonesa e a indústria coreana são muito diferentes. Enquanto a indústria japonesa é mais focada na imagem, nos visuais e no vocal, cara, os treinistas coreanos, como todo mundo sabe, são máquinas de fazer música. Eles treinam canto, dança, visuais, outras línguas. Então assim, quando você pega a estrutura de treinamento do Japão versus da Coreia, a Coreia tá mando luz na frente, pelo menos no quesito tipo well-rounded idols. Então apesar das meninas do AKB48 chegando no Produce, a maioria já serem debutadas porque estavam nos grupos, e as meninas da Coreia serem todas treinistas, a diferença e a discrepância era muito grande. Então as meninas do Japão demoraram um tempo assim para chegarem e firmarem um pouco o seu pé ali naquele meio coreano, né, de entretenimento, que o Produce é uma, querendo não, é um reality show coreano. Então elas penaram um pouco, só que o reality show ainda assim foi um sucesso, foi um hit estrondoso, tanto na Coreia quanto no Ocidente, porque todo mundo ama a franquia Produce. E dessa final saíram as 12 finalistas e o grupo é composto das seguintes minas. A líder integrante mais velha e dancer 1B, a rapper visual e integrante japonesa melhor ranqueada Sakura, a vocalista e visual Hie Won, a main rapper Yena, que se especula que ao final do programa ela possa ser uma nova adição ao Everglow, a main dancer Cheyeon, que é a irmã da Cheyeon do Itzy, ex-treinida de YP, a lead vocal Chewon, clone do Felix, a visual Minju, clone da Tsui do Twice, a vocalista Nako, segunda integrante japonesa, a dancer vocal, rapper e última japonesa da lineup, Hitomi, a main vocalist do grupo Yuri, a vocalist dancer Yujin, e a centro do grupo em maquinê, Wonyan. Infelizmente, a lineup no início não agradou muito as pessoas que estavam assistindo Produce, pelo fato de que eles achavam que teriam mais japonesas no grupo e não só três, pelo fato também de que muitas das meninas que debutaram não chegaram a estar no top 10 dos rankings nenhuma vez, e muitas favoritas ficaram de fora. Então o grupo já recebeu uma grande carga de hate logo no início. Assim que saiu o lineup, muita gente já começou a hatear o grupo. Mas mesmo assim, a temporada foi um sucesso estrondoso e trouxe músicas que impactaram o K-pop pra sempre, como por exemplo, Rumor, que é uma música que você pode não ter visto o programa, mas você já viu essa música, você já viu vários states'outs com certeza, porque é uma música icônica original do Produce. E no dia 29 de outubro de 2018, elas trouxeram o debut que calaria a boca de todo mundo, La Vian Rose. E o que dizer de La Vian Rose que não foi dito, gente? Foi o debut mais impactante de 2018, foi um debut que calou a boca de todo mundo, porque a princípio as maiores críticas que o grupo recebeu era que a lineup estava muito fraca, que as meninas não eram parte do top 10, blá 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 blá. Então quando a gente recebeu La Vian Rose, quando a gente viu a estética do MV, aquele grupo claramente dava pra ver que tinha, tipo, essa hegemonia, mas ao mesmo tempo essa hetero hegemonia de, tipo, integrantes japonesas, integrantes coreanas, aquele choque de visuals que a gente via ali dentro do grupo, aquela coreografia super bem trabalhada, aquela estética em vermelho, e aquela música perfeita que se eternizou no K-pop, gente. E até hoje é um marco na história do K-pop. Deu início a uma quarta geração de uma maneira brilhante. Então todo mundo ficou chocado com aquele debut, porque ninguém esperava. Todos os haters estavam esperando uma coisa muito inferior do que elas entregaram. E elas não só, tipo, se eternizaram na Coreia, como se eternizaram no Ocidente também, porque foi um estouro. Elas venderam 34 mil cópias no primeiro dia, o que quebrou o recorde de número de vendas pro primeiro dia de um grupo rookie. Elas bateram recorde de visualização, de stream, de tudo, e elas ainda ganharam o artista revelação no MAMA de 2018, ou seja... Ou seja, gente, enquanto todo mundo estava esperando que elas não iam aguentar, que não ia ser um grupo forte, na verdade, era um dos grupos mais fortes que debutaram em 2018. E nada poderia parar o IZUAN depois disso. Só que elas ainda tinham que fazer o debut japonês. A gente sabe que o mercado japonês, ele é muito diferente do mercado coreano. Então é aquela coisa, eles estavam com medo de IZUAN não pegar tanto no Japão. Só que elas vieram com o debut Suket Washitai, que tipo assim, foi literalmente um estouro e foi tão impactante, tão bom quanto o Lavin Rose. Basicamente, eles respeitaram demais o estilo japonês de pop e J-pop e trouxeram toda a bagagem de estética de MV coreano. Tinha uma empresa coreana por trás produzindo, respeitando o estilo japonês, mas ao mesmo tempo trazendo aquela estética incrível e impecável que a gente sabe que os MVs coreanos têm. Então eu diria que Suket Washitai e Lavin Rose estão pau a pau ali. São duas provostas diferentes, óbvio que um era pro mercado coreano, e um outro era pro mercado japonês, mas ambos feitos com muita perfeição. Quando eu, eu nunca fui muito fã de J-pop igual eu sou de K-pop, obviamente, mas quando eu vi Suket Washitai, eu falei assim, gente, isso aqui é J-pop perfection. Isso é J-pop perfection. E depois disso, elas voltaram a promover no mercado coreano e lançaram o seu primeiro comeback coreano, que foi Violeta. Gente, o que dizer de Violeta? Basicamente, a coreografia é impecável, a música é impecável, a estética é impecável, elas são todas impecáveis. Gente, aquela coisa, era muito difícil de você tentar superar um debut que é praticamente insuperável, que é a Lavin Rose. E elas vieram com Violeta, então pra esse povo com gente, até, tipo, o nome também tem uma outra cor, a estética é parecida, são pegadas parecidas, será que elas vão conseguir superar? E cara, de novo, pau a pau com a Lavin Rose, era como se elas não tivessem, tipo, caída, desde que elas tinham debutado, elas só faziam coisas incríveis. E Violeta é a prova viva disso, que elas conseguiram sustentar todo o hype que elas tinham no primeiro ano de debut. Foi um comeback incrível. Incrível, incrível. A gente, tipo, gente, ficava assim, eu acho que com Violeta, elas calaram a boca definitiva de todo e qualquer hater, e elas foram um dos únicos grupos, pelo menos eu já vi na minha carreira com o Game Pop, acredito que você também, passaram de um hate massivo logo no seu debut, pra, tipo, assim, calar a boca de todo mundo, e reconquistar todos os fãs perdidos, entre aspas, que ficaram um pouco frustrados com a line-up final do produto. Sim, porque todo mundo que tinha ficado frustrado com a line-up, com certeza amou o grupo depois de tudo isso. Viraram fãs do Eyes One, porque não tinha como, não tinha mais, tipo, aquele argumento de que, ah, é fraco e não vai dar conta. Elas provaram que elas são fortíssimas. Não só com músicas boas, mas com hinos atemporais do K-pop. Se a gente pegar esses últimos quatro anos, Lavian Rose e Violeta já estão na lista de hinos atemporais do K-pop. Sim, são músicas que daqui a dez anos as pessoas vão sempre continuar lembrando. E depois disso, elas continuaram promovendo também os seus singles japoneses, com Buenos Aires, com Vampire, elas continuaram expandindo aí essa dominação asiática e sempre vendendo igual água no Japão, igual água na Coreia. Parecia que nada poderia impedir as meninas de brilhar até que veio a queda da franquia Produce. Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu, né, gente? E nessa queda da franquia Produce, foi revelado que havia suborno, que havia fraudes nas line-ups do programa. Confirmou que muita gente já sabia que as line-ups, na verdade, elas foram fraudadas. Com isso, veio, literalmente, a maior carga de hate que a gente pode ver sendo jogada pra um grupo. Não só um grupo, mas dois grupos, porque o X1, que era o grupo que tinha acabado de debutar, do último Produce, o X101, também tava sofrendo muito com isso, porque tinha pessoas que tinham entrado de forma fraudulenta nesse grupo também. Só que a questão é que... Não é culpa dos meninos, nem dos meninos, sabe? Não é culpa de ninguém. É culpa das empresas que quiseram comprar as entradas de algumas pessoas em alguns grupos. E a Eminet de ter aceitado esse suborno, entendeu? Porque, tipo assim, gente, não é culpa das meninas, e nem dos meninos do X1 Life. Ver eles passando por isso, todos os dias, diariamente, falando que elas não têm culpa de nada, foi, assim, horrível. E era muito triste ver as meninas do I1, porque elas estavam preparando pro comeback delas, porque finalmente ia ser um full álbum que elas iam entregar pra gente, o Blue Miss. E, cara, a gente via elas nessa época, tudo foi cancelado. Infelizmente, né, o que aconteceu com o X1, já que eles não tinham uma carreira tão consolidada ainda, os contratos não eram ainda tão consolidados também, deu o desbende. As meninas já tinham o contrato assinado, então, pra elas, elas sofreram mini-atos, tudo delas foram adiado. A gente vê elas, às vezes, assim, em aeroportos, gente, a cabela da Boni Young tava caindo, dá pra ver que elas estavam fisicamente e emocionalmente abatidas. Então, era muito triste de ver aquilo por uma coisa que não era culpa de ninguém que tava no grupo. Era culpa das pessoas que fizeram as fraudes, e não das meninas. Só que elas que estavam colhendo na represália, entendeu? Então, era muito triste de ver isso. Só que, depois que tudo, o poeiro foi abaixando, elas, esse ano, voltaram com o Fiesta. Exatamente. Provando, mais uma vez, o poder de a X1. Coreografia impecável, inoatemporal, mostrando vocais impecáveis e mostrando o tanto que essas meninas evoluíram e o tanto que elas são artistas incríveis. Fiesta, com certeza, está marcada também na história do K-pop pra sempre. E fala um single dessas meninas que não tá marcada na história do K-pop até agora, gente. Não tem como não. E, junto com o Fiesta também, elas promoveram a I, 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 que foi a coisa mais maravilhosa, foi uma das melhores B-sides que eu já vi nesses últimos anos do K-pop. Assista essa performance, é impecável, é maravilhosa. E, ai, essas meninas, elas só trazem hino pra gente. E o último comeback delas saiu agora há pouco tempo, que foi Secret Story of the Swan, que, tipo assim, trouxeram mais uma vez aclamação, coesão, pornografia, vocais, presença de palco impecável. E, simplesmente mostrando o tanto que essas meninas vieram pra ficar no mundo do K-pop. Pra sempre. Elas já marcaram o K-pop. A maior parte das críticas que a I-Zone recebia no começo era de que muita trainee supostamente fraca ou menos preparada tinha entrado pra line-up em detrimento de outras candidatas. E achamos que na era Swan elas finalmente mostram o que ia ser um grupo com a bagagem delas. Aguentaram hate, fizeram vários comebacks bem-sucedidos na Coreia, tiveram sold-out concert em Seoul, foram headliners da K-Con nos Estados Unidos, conquistando toda a camada capoeira internacional. Obtiveram sucesso comercial no Japão, como era proposta desde o início, sobreviveram a talvez um dos maiores escândalos de fraude da história do K-pop e hoje são um grupo que mostra claramente pra nós a diferença entre trainee sem confiança para artistas debutadas em um dos maiores grupos da atualidade. A presença de palco delas hoje reflete a história e bagagem que elas acumularam nos últimos anos. E elas são um grupo que mais surpreendeu nessa geração, né, gente? Ninguém esperava o que seria a I-Zone, ninguém tinha ideia do que seria e simplesmente já é um dos maiores grupos da história do K-pop. Já marcou. Elas são perfeitas, eu amo elas demais, então assim, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente tenha conseguido contar a história delas direitinho pra vocês. Então, deem muito amor pras meninas, a gente ama elas demais e vamos ver todos esses estates que elas estão preparando pra gente, principalmente o 4K de Secret Story of the Swan, que pra mim é o melhor 4K que a gente tá tendo nessa geração. Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, partilha pra todo mundo que é fã de I-Zone e é isso, gente. Um beijo, anão!